E eu fui gravar esses stories agora e percebi que eu tinha deixado mó bagunça aqui atrás, ó. Eu ontem tava vendo meus vasos ali, colocando umas plantinhas artificiais que eu comprei pra ver se ficava bom, aí não ficou bom, aí deixei ali. Queimou, cara, né, gente? E hoje o dia vai ser bem cheio, porque eu tenho que terminar esse e-mail e mandar pra você. E daqui a pouco eu ainda tenho que sair, tenho médico, tenho cliente hoje ainda pra terminar, porque no feriado a gente vai deixar a casa dela pronta. Tá, isso tudo regado por um sol, mas um sol que veio com força, sabe? Você sai na rua, cada pessoa tem um sol em cima, assim, ó, tá assim. Dia de fazer a parte do escritório da cliente. E aí o que a gente precisa? Pastas. Olha só onde eu estou. Estou na Calunga nesse momento, comprando pastas e mais pastas pra poder separar tudo e criar categorias dentro do escritório dela. E vocês acompanharam, né? Tudo começou neste cômodo, onde a gente começou o closet. E olha só como já está isso aqui, gente. Agora sim, tá pronto. Ó, ó. Quem diria, hein, Carla? Quem diria. Quem diria. Agora tá tudo pronto. Depois de uma semana, agora sim tá tudo pronto. E amanhã ela chega com a casa pronta. Cama arrumada e tudo, tá? Porque a gente é aqui assim, meu bem. Gente, esse banheiro que estava, ó, caos. Agora, ó, está pronto para que a pessoa tome seu banho. Gente, dá uma olhada nessas caixas. Que escândalo. Isso aqui, ó, na verdade é uma caixa que tem uma tampa de madeira. Coisa mais linda do mundo, né? E super combinou com esse armário. Olha só como orna. Caramba, gente. Olha só o que chegou na minha casa. Essas duas caixas aqui, inteiras de produtos da COSA. Eles me mandaram as novidades em cores das cestinhas. Olha isso que lindo. Uma mais linda que a outra. Com certeza eu vou adorar mostrar isso aqui para os meus alunos. Ó, coisas novas que a Personal Organizer pode usar nas casas dos clientes. Olha isso, que lindo. Gente, deixa eu mostrar para vocês a coisa mais linda que eu recebi, ó. Eu recebi umas toalhinhas, todas bordadinhas com o nome da Débora. E quem me mandou foi a minha querida aluna, a Angel Karzan. Obrigada, Angel. Eu adorei. E eu também recebi essa caixa linda, olha, para lembranças da Débora, da Kellen. A Kellen está acompanhando mesmo, está vendo que o tom do quarto é cinza, né? E ela me mandou aqui um bilhetinho dizendo que estava no nosso evento esse ano. E ela disse que estava no nosso evento esse ano, tá? E que ela se sentiu muito motivada a voltar a trabalhar com coisas que ela trabalha, que é esse artesanato lindo, olha. Foi ela que fez. Kellen, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho.